O cartão postal desta semana é do local de nascimento do Teatro Russo. A quatro horas a norte de Moscovo, Yaroslavl, é a casa do famoso Teatro Volkov, e onde foi formada a primeira companhia de teatro nacional da Rússia. Pode ser a companhia de teatro profissional mais antiga do país, mas ainda ocupa um lugar no coração do teatro russo. Aqui o elenco ensaia uma adaptação moderna do mito grego Orfeu e Eurídice, enquanto outra peça é encenada num auditório menor. Trabalhar neste teatro enche-me de emoção e inspira-me para fazer o melhor teatro da Rússia, com uma abordagem rejuvenescida. A CIDADE NO BRASIL